E aí galerinha, tá começando aqui mais um vídeo de Pokémon Legends Aseus, onde eu só posso usar Pokémon Shine. Então bora lá, né? Basicamente explicando aqui como funciona esse desafio. Eu só posso avançar no jogo depois que pegar um Shine em cada área. Então, beleza. No último episódio peguei um Lux, e nesse episódio aqui vamos caçar. Então vamos nessa. Já comecei o episódio pegando a bonita Shine que é garantida, né? Que só faz aquela missãozinha e tal. Eu sei que ela não está contando aqui no desafio, né? Então eu não posso avançar na história só pegando ela. Mas eu quero pegar ela pra ter já mais um Shine aqui no nosso time, né? E assim, fiz a missão, é bem básica, né? Só pegar a missão ali com o professor e tal, falar com o NPC. E aí tu encontra ela por ali nos matos. Então é isso, peguei ela e chamei ela de Blue. Porque ela tem fogo azul. E Blue é azul em inglês. Então vamos chegar na segunda área, que é a Crimson Mirrorland. Não sei se falei certo. Mas, enfim, essa área aqui é a que eu menos gosto nesse jogo. Porque, sei lá, ela é muito lamacenta. A maioria dos pokémons que tem aqui eu não sou tão fã. Mas tem muitos pokémons que eu gosto. Então, é, né? Mas, enfim. Chegando aqui, não fui avançar na história. Tenho que pegar um Shine. Então foi começar o processo ali, né? Porque eu vou capturando. Vou fazendo as missões da Pokédex. Pra aumentar a chance de aparecer um Shine. Então, vou lá. Fiquei fazendo, fazendo. Mas não vinha nenhum Shine. Passou muito tempo e não vinha a Shine. Inclusive, os pokémons que eu tava até evoluíram. O Yellow aí, que evoluiu. Que é o primeiro que eu peguei. A Blue evoluiu também. Então, enfim. Passou muito tempo. Então, comecei a fazer aquele esquema dos Outbreaks. Que foi assim que eu peguei o primeiro Luxio. Shinx, na verdade. E, enfim. Fui fazendo esse esquema dos Outbreaks, né? Pra quem não sabe. Essa parada de tu entrar numa área. Sai da área. Vai pra cidade principal. Entra na área. Vai pra cidade. Entra na área. Vai pra cidade. Até aparecer um Outbreak ali na região que você quer. Ou do pokémon que você quer. Mas, enfim. Eu não tava querendo nenhum pokémon específico. Então, só fui pros primeiros que apareciam. Então, fui em vários Outbreaks. Várias. E não vinha nem o Shiny. E teve algumas Outbreaks. Que tinha pokémons que eu tinha um pouquinho mais de afinidade. Eu queria um pouquinho mais. Que era, sei lá. O Psyder. O Dudu. E o Ghastly. Então, esses pokémons. Eu, além de fazer assim. Sem um Outbreak. Eu salvava ali. Ia lá no Outbreak. Que é esse rastão. Que tem um monte de pokémon ali. Da mesma espécie. Ia lá. Capturava todos. Não vinha a Shiny. Saia do jogo. Fechava. Entrava de novo. Pra ver se, tipo. Ia aparecendo. Eu fiquei fazendo esse processo várias vezes. E não vinha. Claro que, tipo assim. Eu não fiquei insanamente doido na Shiny Hunt. Porque eu tinha uma vida pra seguir. Tinha um canal pra postar vídeo aqui. Então, não dava pra ficar só focado nesse negócio, né. Então, tipo assim. Jogava de vez em quando, né. Porque tava difícil. Tava difícil. Tipo. Realmente tava complicado. Até pensei em desistir desse desafio, né. Ficar só pelo primeiro episódio ali mesmo. Porque tava complicado. Que realmente não tava vindo. E eu não tava tendo tempo. Então, assim. Eu meio que tirava um pouquinho ali. Só. Um pouquinho do dia. Só pra fazer um... Dar uma voltinha ali na área. Ou fazer um Outbreak. Em que, tipo assim. Eu pegava algumas vezes o Legends da Seus, né. Pra fazer esses esquemas. Só que não tava vindo. Não tava vindo Shiny. Realmente tava, tipo. Pra desistir. Mas eu tava me segurando. Porque eu sei que ia valer a pena fazer esse vídeo. Enfim. Eu ainda estou aprendendo a ser um Shiny Hunter, tá. Então, me perdoa. Mas, de repente. Num dia que eu só tava de boa. E decidi. Ah, vou ver aqui se eu acho que algum Pokémon. E um Outbreak. De Hipopótamo. Ou de Hipopótas. Que é aquele Hipopótamo. Que eu não gosto. Eu acho que ele meio... Não me atrai. E, enfim. Depois de quase quatro meses. Quase quatro meses nessa busca. Quatro meses sofridos. Quando eu chego lá. Eu escuto o barulhinho. Fico... Tanto que eu não tava nem gravando. Tava, tipo. Deitado ali na cama. E escutei o barulhinho. Fiquei... Meu Deus, meu Deus. Até salvei um... A reprodução ali, né. No Switch. Ainda bem que o Switch salva os... Os 15 ou 30 segundos. De gameplay que tu fez. Então, já salvei o vídeo ali. Aí eu fui olhar assim. Tentar ver qual que era. Só que eu não tava reconhecendo. Qual que era o Hipopótamo Shine. E, assim. Meu sentimento. Era uma mistura de felicidade. E tristeza. Feliz. Porque finalmente apareceu um Shine. E eu poderia prosseguir nessa história. Prosseguir, né. Nesse vídeo. Nesse... Nessa série de vídeos, né. E triste. Porque... É o Hipopotas. Eu não sou muito fã dele. Eu acho ele bem, mais ou menos. E é... Principalmente o Shine dele. O Shine dele eu não acho nem um pouco legal. Prefiro... A versão... Eu acho que é a fêmea dele. Que vira um bicho que... Que na evolução fica todo preto. Eu acho maneiríssimo. Mas a versão Shine não é assim. Então... Tava meio desacreditado. Só que quando eu cheguei lá. Peguei e botei o Switch ali na dock. Conectei aqui no PC. Pra gravar a tela. E aí eu vi que... Não era... Um Hipopota. Não era aquela Outbreak de Hipopota. Era um Pokémon que tava do lado. Era o... Gro... Grogang. Eu não sei falar o nome dele direito. Mas é aquele sapo que o... Brock tinha, né. Ou que dava um socão no... Dele. Então, assim. Fiquei felizão. Porque eu adoro esse Pokémon. Inclusive. Eu acho que ele é um dos mais populares. Ele tem até no Pokémon. E assim. Pô. Fiquei felizão. Porque o Shine dele é legal. Ele fica nesse meio oceano. Meio verde ali. Sabe? Então, tipo. É bem diferente. Achei muito bacana. E é um Pokémon que eu gosto. Fiquei muito feliz. Nessa área cheia de Pokémon que eu não gosto. Veio um Shine de um Pokémon que eu gosto. Aleatoriamente. Do lado de um Outbreak. Não era nem Outbreak desse Pokémon. Então, pô. Eu fiquei felizão. Porque o bicho era bonito. Fui lá. Capturei. Foi tranquilo de capturar. E dei o nome dele. Tipo. Eu tava dando o nome. Tudo de cor, né. Yellow, Blue. Só que nesse aqui eu quis fazer diferente, né. Eu chamei ele de Gamahiro. Que é aquele sapo lá de Naruto. Não sei se tu lembra. Mas vou tá mostrando a foto aí. Nem sabia o nome dele. Fui pesquisar. Pra saber o nome dele. Porque ele tem a mesma cor que o sapão que eu peguei aqui. Então, finalmente, pude avançar na história, né. Então, bora lá. Dá um resumão ali do que aconteceu até o último momento. A gente vai ter que ajudar uma idosa aí do clã. Esqueci o nome do clã. Não sei se é o Diamante. Eu acho que é do clã Diamante. A gente vai lá ajudar ela a achar uma pedra ali de um santuário lá que roubaram. Então, a gente pega essa pedra de volta com o triozinho que tinha roubado lá. E a velha fica agradecida e meio que dá a chance de a gente batalhar com a Ussaluna. Que é esse pokémon aí, que é o farejador. Então, a gente batalha com ele. Domina a Ussaluna. E agora a gente consegue farejar algumas coisas. Alguns itens enterrados e tudo mais. Só que a gente usa a Ussaluna pra farejar a menina que tava com os palmes, né. Que são aquelas frutinhas que os pokémons titãs... Eu acho que esse é o nome. Esqueci. Esses pokémons amarelos aí, grandão... São os chefões do Legend of the Seals. A gente... Enfim. A gente acha a menina lá, que é a cabeleireira, né. E é isso. Agora que a gente tem a comidinha dela, a gente pode batalhar com a Ligante. Então, bora lá, né. Na batalha contra a Ligante, foi bem fácil. Eu acho que eu joguei muito jogo de esquiva atualmente, né. Então, assim, foi bem tranquilo. Desviei de todos os golpes dela. Realmente não levei um dano. Foi, tipo, bem tranquilo o jogo na luta ali. Foi de boa, de boa, de boa, de boa. Desviei de tudo. Usei meus pokémons shiny bonitões aí pra derrotar ela. E foi tranquilo, né. Não tive trabalho nenhum. Depois disso, né, atualizou ali um pouco mais da história. Agora, os anãos vão aparecer, né. Os unãos, sei lá como fala. Esses bichos que são as letrinhas. Não vou pegar nenhum deles. Mesmo que apareça aí, não vou pegar nenhum deles. Porque eu quero fazer um vídeo ou uma live só, tipo, pra capturar eles. Entendeu? Quando eu zerar o jogo aqui. Enfim, vou trazer muito Legend of Seals aqui no canal. No decorrer desse ano. E, enfim, também aproveitei pra subir meu rank quando a gente voltou pra cidade. Então, eu saí do rank 3 e fui pro rank 6. Olha a diferença. Então, agora eu já tenho vários materiais pra fazer pokébolas, né. Várias receitas. Mas eu ainda não tenho materiais, na verdade. Tenho várias receitas, mas não tenho material. Fazer o quê? E é isso. Estamos aqui com os nossos incríveis shines. Inclusive, são só shines bonitos. Vale ressaltar. E é isso. Espero que o próximo shine que a gente encontre seja um shine legal. Porque eu realmente preciso de um pokémon de água ou de planta. Porque todos os meus pokémons apanham pra tipo ground. Preciso de um shine de água ou um shine de planta. É isso. Espero que venha algum aí. Então, valeu galera por ter assistido. Esse foi o episódio aqui desse Only Shine de Pokémon Legend of Arceus. Espero que você tenha curtido. E me deseje boa sorte pro próximo shine, hein. Por favor. Então, falou e até o próximo vídeo.